A CIDADE NO BRASIL Você era tão frágil Às vezes a vida se desenrola com uma fragilidade espantosa E agora? Como é que eu faço pra voltar pra casa? Aquele dinheiro só era pra ir Você não me deu dinheiro pra voltar E se alguma coisa acontecer com ela? Hein? Bom, aí finalmente alguma coisa vai acontecer com ela, né? Tava na hora E num instante de um segundo Isso tudo perde valor Não vale nada Vale sim, meu gênio Pode ter certeza disso E é agora que ela vai descobrir Que vale a pena mesmo Aqui não é uma casa de bonecas Seu ponto de fada está chegando ao fim Boa sorte, menina Você não sabe De onde vim Você não sabe Onde vou As vezes me sinto Como um poema que ninguém lê Um filme que ninguém viu Mas eu também sei ser E não importa Se eu não posso ver As vezes A gente tem Que se lançar 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 As vezes Que se lançar Obrigado.